E é muito bem, muito bem. Vamos lá para essa aula aqui rapidinho que eu preparei para vocês. Ela vai ter três partes, tá? Essa primeira parte eu vou falar sobre a primeira fase de um negócio imparável e essa sequência de aula, essa sequência de lição que eu vou disponibilizar aqui no meu canal do YouTube e também na minha página do Facebook, tem como objetivo te mostrar as três fases de um negócio imparável, tá? As três fases que você tem que colocar em prática aí no seu negócio, se você vende serviço, se você vende infoprodutos, se você é afiliado, enfim, se você trabalha com vendas através da internet, você precisa implementar essas três fases no seu negócio para que ele tenha durabilidade, tenha longevidade, tenha mais rentabilidade, mais lucro aí para você. E não só faturamento. Faturamento não quer dizer nada, o que importa é o lucro, não é verdade? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para você através desse mapa mental, coloquei aqui esse mapa mental para ficar melhor o entendimento, tá? Então vamos lá. Seguinte, qual é a diferença entre um negócio e um produto? Eu vou dar uma ampliada aqui para ficar melhor a visualização aí para você. Negócio e um produto. Ah, outro detalhe, eu vou olhar para cá porque eu tenho uma outra tela aqui, estou com dois computadores e aí vai ficar melhor essa explicação aqui se eu ampliar, então eu vou ficar olhando um pouquinho para cá, mas é só sobre isso, beleza? Vamos lá. Qual que é a diferença entre você ter um negócio ou apenas um produto? Bem simples. Produto, nada mais é que você tem aí apenas uma página, apenas uma estratégia de venda. Imagina que você tem esse produto aí, você fez uma página e só tem isso para vender, tá? Então você não tem um negócio, você tem apenas um produto ou você tem apenas uma estratégia de venda. Então geralmente essa estratégia você compra tráfego nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Google, Google Ads, enfim. Em qualquer fonte de tráfego que você vê aí na internet, geralmente você joga isso direto para a sua página de vendas, joga direto aí para a sua oferta, para o seu chat, para o seu WhatsApp, enfim. Geralmente você não constrói audiência. A gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Qual que é o tempo de vida geralmente para uma pessoa que tem apenas um produto, apenas uma página de vendas, joga tráfego direto para a página de vendas? O tempo de vida geralmente desse modelo é um curto, pois ele acaba dependendo de fontes de tráfego. Como assim? Seguinte, imagina que você tem lá comprando tráfego, comprando publicidade no Facebook, Instagram, Google, YouTube, Google Ads, enfim, qualquer outra plataforma de compra de tráfego ou SEO, se você ranqueou lá no Google a sua página no site de busca, né? E aí você posicionou essa página de vendas lá e você está gerando um grande tráfego. Seguinte, imagine que... Imagine não que é uma realidade, tá? Quase de seis em seis meses essas plataformas mudam, simplesmente mudam. E o que acaba acontecendo? Antes que você tinha um produto que tinha uma rentabilidade e vendia bem, da noite para o dia ela para de vender. Isso tudo acontece porque você não tem um negócio, você tem apenas um produto, só uma página de venda, só uma estratégia de venda e você só pensa nisso e para você ter lucro você precisa comprar publicidade ou ter o seu site ranqueado. E se o sistema de tráfego muda, o Facebook muda, o Google muda, e de seis em seis meses acontece, é inevitável. Nós vimos acontecer grandes negócios que faturavam alto, de repente faliram porque simplesmente uma fonte de tráfego mudou as regras, mudou o algoritmo e aí ele perdeu completamente o negócio dele, não conseguiu mais vender, não conseguiu mais ter lucro e aí acabou falindo e procurando outro tipo de emprego. Então é o seguinte, se você depende de uma fonte de tráfego hoje para vender, se você depende do Facebook, do Instagram, do Google, do YouTube, você não tem um negócio, você tem apenas um produto, porque se essas empresas da noite para o dia resolveram mudar as suas regras e o algoritmo, você fale da noite para o dia, simples assim, beleza? E aí também você vende uma única vez para o seu cliente, o que acaba acontecendo, você lucra menos, ou às vezes nem lucra, ou às vezes a sua taxa de lucro é muito pequena. Então por isso eu vou te mostrar agora o modelo de negócio, aí sim você pode ter um negócio. O seguinte, quem tem um modelo de negócio? Geralmente é quem tem diversidade de produtos, não tem apenas um produto, tem uma esteira de produtos para oferecer para os seus clientes, geralmente ligadas a uma solução. Então por exemplo, se você vende treinamentos sobre compra de publicidade online, assim como eu, então você tem vários outros produtos ligados a essa solução. Se você vende capinha para celular, beleza, se você vende capinha para celular, você pode vender também a proteção para o celular, você pode vender manutenção desse celular, várias soluções ligadas a uma solução principal, entendeu a ideia? Ah, se você é cabeleireira, beleza, você vende corte de cabelo, legal. Aí você também pode fazer tratamento para o cabelo, hidratação, escova, enfim. Outros produtos que resolvem, ligadas a uma solução principal aí do seu negócio. Eu poderia citar outras váticas, se você trabalha com emagrecimento, se você é afiliado e vende produtos de emagrecimento, beleza. Então a pessoa pode comprar um e-book sobre dietas, depois ela pode comprar um curso falando sobre treinamentos para emagrecer, depois ela pode aprender mais sobre como ela estabiliza isso, se segue uma alimentação saudável, se segue tendo uma vida saudável, beleza. Então você tem diversidade de produtos sempre ligado a uma ideia principal, uma solução principal para aquele mercado, tá? E aí você também foca em construir audiência. Só que aqui tem um detalhe, tá? Você tem que focar em construir uma lista compradora, tá? Entendeu só essa diferença de como é que já muda o jogo? Se você tem apenas um produto, você não foca em construir audiência. Você só tem uma página aí de venda e aí joga tráfego lá. Então você não tem um negócio, só tem um produto aí que provavelmente tá vendendo, e na maioria das vezes não tá vendendo. Agora se você quer construir um negócio, você tem que fazer isso aqui, ter diversidade de produtos, focar em construir lista compradora. Isso, lista. Você já deve ter escutado falar isso, mas lista compradora, o que que é? Eu vou te explicar, fica aí. E aí, geralmente o tempo de vida de quem executa essas etapas, foca nisso no seu negócio, é um tempo de vida longo, pois constrói audiência em cima de e-mails e diversifica essa divulgação. Como assim? Então é o seguinte, se você hoje depende do Facebook, ele mudou as regras, você tem que ir pro YouTube. Mas imagine que se você já tá dando certo no Facebook, você já constrói um novo braço no YouTube, no Instagram, enfim, outra rede social, e aí você diversifica essa fonte de tráfego. Você começa a fazer stories, você começa a postar, começa a fazer snap, enfim, outras redes sociais, outras fontes de tráfego, Google Ads. Então você diversifica, coloca mais pilares em cima do seu negócio, pra você não ficar dependendo ali só do Facebook, só do Instagram, só do YouTube, tá? Então se o seu negócio depende apenas de uma fonte de tráfego, você também não tem um negócio, você tem apenas um produto. Então não depende da fonte de tráfego, depende dos e-mails, da lista compradora que constrói. Então isso é importante pra você entender, que tráfego é apenas investimento e não negócio, tá? Como é que... Vou te explicar essa frase, ó. Tráfego é apenas investimento e não negócio. Você tem que entender isso. Quando você faz um vídeo pro YouTube pra conseguir mais tráfego pra sua oferta, conseguir jogar mais pessoas pra dentro da sua oferta, não sei se eu expliquei isso, mas se você ainda não sabe o que é tráfego, tráfego nada mais é do que levar as pessoas até a sua oferta. Então aumentar o número de pessoas que vão até a sua página de oferta, o seu message, aonde que você vende o seu produto ou serviço, tá? Então tráfego é compra de publicidade online pra levar as pessoas lá pra sua oferta. Então quanto mais tráfego, mais pessoas acessando, tá? Quanto menos tráfego, menos pessoas acessando. Então tráfego é esse movimento de levar as pessoas até a sua oferta. Só pra ficar bem claro aí, caso você não entenda essas gírias do marketing digital. Então tráfego nada mais é do que você comprar publicidade em um lugar pra levar as pessoas pra dentro da sua oferta. Então tráfego é um investimento e não o seu negócio. Tem muita gente que, por exemplo, para de vender e aí foca lá no tráfego. Vai lá no Facebook, ah, aconteceu alguma coisa no Facebook ou no YouTube que eu não tô vendendo. Às vezes não, você tá jogando o mesmo número de pessoas pra dentro da sua oferta, mas a sua oferta parou de converter. Simples assim, parou de converter. Você tem que entender que tráfego, compra de publicidade online, é um investimento que você tem que colocar e tem que ter retorno disso, simples assim. Então se você coloca dinheiro lá, você tem que ter retorno disso. Se você não está tendo retorno disso, tá? Você tem que parar essa campanha e rever todos os seus processos. Porque tráfego, compra de publicidade online, é investimento, tá? Entenda isso, beleza? Isso que é legal na internet. Então, por exemplo, antigamente as pessoas compravam outdoors, revistas, jornais, espaços publicitários e não sabiam de onde que vinha o retorno dessas pessoas. Aumentou o número de pessoas comprando o meu produto. Beleza, mas de onde que veio? Veio da rádio, do outdoor, do jornal, da entrega de panfleto no sinal? Da onde que veio? As pessoas não sabiam. Já através da internet você consegue saber da onde que está vindo o seu público comprador. E logicamente é onde você vai aumentar o seu investimento, né? Então da onde que não vem você diminui e da onde que vem esse retorno você aumenta. Então entender que tráfego é apenas investimento e não negócio em si muda o jogo, tá? Você tem que colocar dinheiro e tem que coletar lucro daquilo. Isso é importante, tá? Um outro aspecto de quem tem um negócio online, um negócio imparável, é que vende várias vezes para o mesmo cliente. Consequentemente ele consegue aumentar o ticket médio desse cliente e aí lucra mais. O que é isso? Basicamente é aquele exemplo que todo mundo dá do McDonald's, tá? Então o McDonald's você vai e compra um hambúrguer e a pessoa fala assim, Ah, quanto que é o McDonald's Feliz? Enfim, R$5. Aí a pessoa vira para você e fala assim, ah, mais R$0,50 você aumenta a batata, mais R$1 você aumenta o refrigerante. O que a pessoa está fazendo? Aumentando o seu ticket médio. Você chegou comprando R$5 e vai sair ali pagando R$6,50. Consequentemente ele aumentou o seu ticket médio, tá? Então isso a gente consegue fazer através de produtos digitais, vendendo vários produtos para a mesma pessoa. Soluções diferentes para a mesma pessoa, tá? E vende com diferentes campanhas para a lista. Então se você construir uma lista, você só tem uma estratégia, você tem um produto, você não tem um negócio. Se você tiver um negócio, você tem que ter várias campanhas diferentes para vender. Consequentemente você vai vender mais e lucrar mais. Por quê? Quando você vai lá no Facebook, Instagram, YouTube, Google Ads, investe em publicidade online, investe em tráfego e constrói uma audiência, uma lista de e-mail, o que vai acontecer? Algumas pessoas não vão comprar, que é a grande maioria, tá? Isso é fato. A grande maioria não vai comprar. O que você faz com essas pessoas? Pegue e joga fora? Não. Você pega essas pessoas e encaixa elas em outra campanha, em outras campanhas, outros funis para conseguir uma maior conversão daquelas pessoas. E consequentemente você vai conseguir aumentar o seu ticket e vender mais para essas pessoas. Uma vez que você já pagou pelo contato dela, você já adquiriu o contato dela, agora você precisa apenas encontrar uma campanha que ela compre. Então às vezes ela não interessou muito para o seu primeiro produto, você pode oferecer um segundo produto, um terceiro produto, dependendo aí do seu planejamento mensal, do seu planejamento semanal. Então você pode encaixar várias campanhas para essas pessoas para tentar aumentar o seu ticket médio e converter essas pessoas. Então quem tem um negócio tem que ter essas características de diversidade de produtos, construção de audiência e um tempo de vida longo com várias campanhas, vender várias vezes para o mesmo cliente, né? E diversificar da onde que vem o seu tráfego, as suas redes de divulgação, tá? Você tem que estar presente em todos os lugares, porque em todos os lugares tem pessoas diferentes. Vou dar um exemplo, ó. Por exemplo, o Facebook está... Para algumas idades as pessoas estão cadastrando mais do Facebook e entrando direto no Instagram. Só que elas esquecem que o Facebook é dono do Instagram e dono do WhatsApp, tá? Então é o mesmo banco de dados. Então para você criar anúncios no Instagram, você tem que ter o seu Facebook, beleza? Mas se você identificar, se você prestar atenção, da idade de 25 a 35 anos, ainda há um grande acesso dentro do Facebook e um menor acesso dentro do Instagram. Mas de 25 para baixo, esse acesso caiu bastante, tá? Então veja, se você conversar com alguma pessoa e a pessoa falar assim, ah, o Facebook eu nem uso mais. Você tem que entender que aquilo que ela falou para você não é uma verdade absoluta. Você tem que estudar o seu mercado. Até porque uma frase que eu escutei outro dia que é bem isso, quem valida o seu produto não é você ou uma pessoa que você conhece. É o mercado. Quem diz se o seu produto é bom ou ruim, se o seu negócio é bom ou ruim, não é você. É o mercado. Se o mercado te absorver e você conseguir vender e ter sucesso, aí sim, você pode falar que você tem um produto ou um negócio bom de sucesso. Enfim. Agora se você, só você fala que você tem um produto bom e o mercado não compra o seu produto, tem a mesma coisa errada aí, né? Então entenda isso, que é muito importante, beleza? Agora nós vamos falar sobre as três fases de um negócio imparável. Deixa eu dar uma diminuída aqui na tela para ficar melhor, beleza? Quais são as três fases? Beleza. Fase 1, atração. Fase 2, conversão imediata. E fase 3, conversão de lucro ou monetização, tá? Isso vai depender. Isso aqui são três tipos de campanhas diferentes. Que campanhas? Funis. Três fases diferentes do seu negócio que você tem que ter implementado aí, tá? Então hoje nós vamos falar sobre atração. O que é atração? É uma construção de audiência lucrativa. Vou até colocar aqui, ó. Construção de audiência lucrativa, tá? Construção de pessoas que vão comprar o seu produto, beleza? O que é conversão imediata? Nada mais é do que transformar esses leads. Leads, o que é lead, João Paulo? Lead é o contato daquela pessoa, o e-mail daquela pessoa. Ou uma pessoa que converteu com algum conteúdo seu, foi marcado pelo seu pixel, entrou em contato, começou a te seguir, tá? Então como é que você transforma esse lead em cliente rapidamente a segunda campanha, que é a conversão imediata. E a terceira, conversão de lucro, que é onde você aumenta o ticket médio da sua aquisição, da sua conversão imediata. Então, por exemplo, você pode... Não vou falar não. Vou deixar para o próximo vídeo. Esse vídeo a gente vai falar sobre atração. Vamos lá, vamos lá. Então, atração, conversão imediata e conversão de lucro. Vou te explicar, tim-tim por tim-tim, aquilo que você tem que fazer aí no seu negócio para você ter um negócio imparável, legal? Se você está gostando desse vídeo, já dá um like aqui embaixo, já curte, compartilha, marca com seu amigo para ele assistir esse vídeo, que é muito importante, beleza? Então o que é atração? Atração nada mais é do que você focar em construir uma audiência qualificada. audiência qualificada, tá? Você tem que prestar bastante atenção nisso. A internet é gigante. Tem milhões de pessoas na internet. Você não consegue vender para todas as pessoas, tá? Nem precisa, na verdade. A mesma coisa, ah, é só a internet? Não. Por exemplo, a Apple. A Apple vende para todo mundo? Não. Por isso que existe a Samsung, existe a Nokia, existe outras empresas. Então tem gente que gosta de Samsung. Beleza. E tem gente que gosta da Apple. Mas a Apple não foca em vender para todas as pessoas. Ela foca em vender para as pessoas que gostam dela e construir cada vez mais pessoas que gostam da marca dela. O mesmo acontece com a Samsung, tá? Então o foco delas não é vender para todo mundo. Elas não falam assim, ah, o meu produto é para todo mundo. Se o produto delas fosse para todo mundo, ela dava de graça para todo mundo, na verdade. Então vendia a R$1. Mas não. Só pela definição de preço, ela já identifica o público dela. Ela fala, olha, o meu produto não é para todo mundo justamente porque o preço dela também, o preço dele é maior. Ah, o meu produto também não é para todo mundo porque ele precisa de um banco de dados no seu operador de celular maior, porque você vai ter mais opções de vídeo, de rede social. Só através disso ele já vai definindo a audiência que ele quer que compre o produto dele. Se ele pensasse assim, ah, eu quero vender para todo mundo, ele não faria isso, tá? Apple, Microsoft, é só a Apple, é tudo, tá? Samsung, todos os mercados. Você pode falar no ramo de telefonia, Vivo, Tim, Claro. Eles não focam em vender para todo mundo. Tem as regiões onde eles atendem melhor, que forçam mais a venda. Tem uma característica de mensagem diferente. Você pode notar entre a propaganda da Vivo e a propaganda da Tim, justamente porque ele foca no tipo de cliente que ele quer que compre o produto dele. Evidentemente, quanto mais pessoas comprarem, mais eles vão lucrar, mas isso não é construído em cima de todos, e sim de uma fatia do mercado. É isso que você tem que aprender, beleza? Então foca em construir uma audiência qualificada. Então o que você tem que fazer para construir uma audiência qualificada? Primeira coisa é publicidade online. É investimento, tá? Então para de achar que, ah, publicidade online, vai ter que investir dinheiro? Vai, vai ter que investir. Vai sim, não tem jeito. Se você quer ter um negócio, se você quer conseguir ter sucesso no seu negócio, conseguir começar a vender ou continuar a vender, você vai ter que colocar dinheiro. Então, ou dinheiro ou tempo. E tempo é muito mais caro que dinheiro, você pode ter certeza disso, tá? Tempo é muito mais caro que dinheiro. Então se você viu alguma promessa, ah, como é que você vende, tem sucesso sem investir em nada, cara, isso é mentira, isso não existe, tá? Você vai colocar ou dinheiro ou tempo. E o tempo é sempre mais caro que o dinheiro. Por que o tempo é mais caro que o dinheiro? O que o dinheiro você consegue otimizar e consegue ter velocidade na implementação das suas estratégias, das suas vendas, do seu lucro, entender o que o mercado faz e começar a vender de imediato. Se você trabalha com tempo, beleza. O boleto chega todo dia 10 na sua casa, todo dia 20, todo dia 17. Sempre, sempre. Isso é trabalhar com tempo. Se você trabalha com tempo, você pode demorar mais pra ter resultado. Consequentemente, você vai ter os boletos vencendo e você ainda vai estar lá tentando vender e o boleto vai chegar na sua casa, não se preocupa não. Você vai ficar lá tentando vender e tentando achar algo pra conseguir vender aquilo, tá? Algo pra posicionar o seu site no Google. Então é um conselho que eu te dou. Se você quer velocidade, quer velocidade de implementação, quer conseguir as coisas mais rápidas, você tem que colocar dinheiro e investir em publicidade online pra conseguir mais tráfego e testar as coisas mais rápidas e identificar aquilo que dá certo e consequentemente conseguir lucrar mais rápido, beleza? Então, ó, principal motivo da falência das empresas, é exatamente isso que eu acabei de falar, é o que a gente chama de marketing da esperança. Como é que é o marketing da esperança? É aquela pessoa que investe tempo ou dinheiro, abre as portas lá da sua loja ou coloca um site no ar e aí ele ajoelha e espera o milagre das vendas, tá? Então, não sei se você já viu isso, conhece alguém que é assim ou já foi assim, mas eu vejo isso constantemente, tá? Então a gente me chama aqui no message na minha página e fala assim, João, não tô conseguindo vender. Aí eu falo, ah, beleza, mas como é que tá a sua compra de publicidade? Como é que tá a sua atração? Como é que você tá comprando pessoas pra entrarem na sua oferta? Não, João, não faço isso. Eu faço uma postagem na página do Facebook, uma postagem no Instagram e é isso que eu faço. E posto lá minhas promoções, meus preços, minhas facilidades. Cara, impossível você conseguir vender assim. Ah, eu fiz um site, não tô conseguindo acesso. Beleza, mas como é que você tá comprando publicidade pra esse site? Não, não compro não. Só coloquei o site no ar lá, tô esperando a galera descobrir o meu site da noite pro dia e começar a acessar. Ah, não tô conseguindo vender na minha loja. Beleza, mas como é que você tá comprando publicidade pras pessoas descobrirem a sua loja, descobrirem suas ofertas, descobrirem o que você vende? Não, não, não tô fazendo isso não. Eu só abri a porta aqui de manhã e fico ali sentado esperando as pessoas passarem na porta e decidirem entrar na minha loja porque eu não compro. Cara, isso não existe. Isso aí é o primeiro passo pra sua falência. Isso é inevitável. Se você tem um produto, serviço, se você tem qualquer coisa, você precisa comprar publicidade pras pessoas irem, descobrirem as suas ofertas. Cada dia mais as pessoas estão aqui no celular, então elas passam na frente da sua loja olhando pro celular, tá? Então um exercício que eu faço sempre em workshops e tudo mais é você tentar lembrar do outdoor do sinal onde você para todos os dias. Você sabe qual a propaganda que tá nesse outdoor? Muito provavelmente não. Então aprender a comprar publicidade online, por quê? A atenção das pessoas estão aqui. Não estão mais, as pessoas não andam mais assim olhando pro lado, pro outro, pra ver o que que tá acontecendo. As pessoas estão mais conectadas cada dia mais na internet e nos seus aparelhos. Então entender onde a atenção das pessoas estão e começar a comprar publicidade pra sua loja, pra sua oferta é fundamental. Senão você vai estar aqui no marco da esperança, ajoelhado no chão, esperando que as pessoas descubram aquilo que você vende ou o site seu que tá no ar e aí isso é o primeiro passo pra falência, beleza? Então aprender como atrair pessoas qualificadas pra sua oferta é fundamental. Aprender como usar o Facebook, o Instagram, o YouTube, o WhatsApp, o Messenger, enfim, qualquer plataforma da forma certa é fundamental. Você precisa aprender a comprar publicidade e atrair as pessoas qualificadas pra sua oferta. Não atrair pessoas aleatórias, tá? Então você aprender a comprar publicidade nessas redes sociais é fundamental, legal? Então por que comprar cadastro? Por que fazer campanhas de aquisição pra e-mails? Simples. Tudo você precisa de e-mail, tá? Tudo. Ah, por que hoje em dia as pessoas constroem listas de e-mails? Simples, porque pra tudo você precisa de e-mail. Então as pessoas têm mais e-mails do que redes sociais. Simples assim. Por mais que você não acesse mais vezes as redes sociais, consequentemente você vai ter um e-mail. E por que você vai ter um e-mail? Porque as redes sociais, pra abrir conta, você precisa de e-mail. Você precisa de e-mail nas faculdades, fornecedores, CEMIC, Copag, Copasa, pra enviar documentos. Você precisa de e-mail pra receber, enviar. As empresas hoje, por exemplo, de cartão de crédito, eles estão dando desconto pra não imprimir o boleto, pra enviar pro seu e-mail, pra você ter o boleto digital. Tá? Então todo mundo tem mais e-mail do que rede social no mundo. Então todo mundo tem e-mail. Porque usa os e-mails, tá? Então construir um negócio que independente de rede social, de publicidade online, o e-mail pra você é mais importante. Porque, por exemplo, se amanhã o Facebook fecha, o YouTube fecha, o Google fecha, você já construiu uma audiência através dos e-mails e aí você consegue disparar e-mail pra essas pessoas. Porque e-mail não vai acabar nunca. Isso é... não tem como acabar. Pra tudo você precisa de e-mail, você precisa de contato. É como se fosse o número de telefone seu na internet. É como se fosse a sua casa, o seu correio eletrônico. É literalmente o seu correio eletrônico. Você vai receber tudo ali. Ninguém para de receber carta, né? E receber encomenda. Ainda mais hoje com as compras online, você recebe ali na sua casa. E consequentemente você recebe a nota fiscal no seu e-mail, os cadastros nos marketplaces, né? Americanas, Submarino, enfim. Em tudo você precisa de e-mail. Então construir uma lista de e-mail é ter certeza de que você tem um negócio. E é independente da sua fonte de tráfego, do Facebook, do YouTube. Você não depende mais deles. Você já pegou o contato das pessoas e ali depois você pode vender. Enviar uma carta direta pra essas pessoas no e-mail, tá? E claro, é a forma mais formal e informal ao mesmo tempo de vender. Por quê? Porque as pessoas não recebem apenas contas da Semig e enviam documentos. Então elas recebem ali e-mails de parentes, fotos, conversam com amigos. Então o e-mail é a forma mais formal e informal, tá? De vender. Entenda isso, beleza? E qualidade sempre vai ser melhor do que quantidade. Qualidade sempre vai ser melhor que quantidade. Eu vou te explicar isso, tá? Há dois anos atrás eu comprava lead. Então eu fazia campanhas de atração e cada cadastro, cada lead custava 50 centavos pra mim. Era a média há dois anos atrás. Mas o que acontecia? Eu tinha 2,3% de conversão desses leads, que era uma média da época, tá? Só que o que acontecia? A minha média de ticket, então por exemplo, a pessoa entrava na minha lista, né? Se cadastrava pra receber algo e ali eu pagava 50 centavos pra aquele cadastro. Na época do Facebook, tá? E aí o que acontecia? Essa pessoa ao longo do tempo ali na minha lista, nas minhas campanhas, a média de compra das pessoas era de 87 reais. E aí eu pagava 50 centavos. Hoje eu pago de 3,50 a 4 reais o cadastro, o lead. Mas olha o que aconteceu. Eu tenho 5,8% de conversão em vez de 2,3% quando eu tinha mais leads do que agora, porque agora eu pago bem mais pelo lead, né? 3 reais a mais que eu pagava há dois anos atrás. Mas a minha conversão subiu. E não foi só a minha conversão. A minha média de ticket hoje é de 287 reais. Então o que aconteceu? A minha média de conversão subiu, né? E o meu ticket também subiu. Então ao longo do tempo, essas pessoas que estão entrando com 3,50, 4 reais, elas compram mais do que as pessoas que entravam com 50 centavos. O que é isso? É qualificar. É ter lead qualificado. É ter essa atração qualificada de público. É ter um público que eu chamo de público lucrativo. Então aprender como atrair essas pessoas, esse público qualificado e lucrativo para o seu negócio é o que vai fazer a diferença. Não só na conversão, mas ao longo do tempo, ao longo de compras dessas pessoas, elas vão comprar mais, vão investir mais e consequentemente você vai o quê? Lucrar mais. Simples assim. Beleza? E por que isso acontece? Porque eu parei de ver o custo de lead. Eu parei de ver que custava 50 centavos, 3,50. E comecei a ver isso aqui. O ROE. Então qual que é o retorno sobre o investimento que essas campanhas me geravam? Eu comecei a ver, em vez de olhar assim, eu ficava focado há dois anos atrás em ter um menor custo por lead. Quando na verdade eu deveria olhar qual o melhor custo-benefício, qual é o ROE, qual é o retorno sobre o investimento que eu estou tendo sobre esses leads. Então às vezes é melhor você pagar mais pelo lead, que vai te dar mais dinheiro do que pagar menos por uma lista que não vai te dar dinheiro. Então não é só construir lista de e-mail, não é só construir audiência por construir, tá? É importante que você qualifique essas pessoas e tenha pessoas qualificadas aí na sua audiência, na sua lista. Porque senão você vai ter lá um banco de e-mails que nunca vai comprar de você, né? Então tem aquelas pessoas, por exemplo, que moram em São Paulo, tem lá 25 de março, você vai lá e você compra um CDzinho com um milhão de e-mails. Aí a pessoa dispara para essas pessoas e-mails para essas pessoas e não vende nada. Por quê? Porque muitas daquelas pessoas não usam mais e-mails, são desqualificadas, não interessam aquele produto. Então você precisa aprender a construir audiência qualificada, construir pessoas, construir um sistema de atração de pessoas que vão comprar de você. E não só uma vez, duas, três, quatro, quantas vezes forem necessárias até que elas consigam resolver e avançar naquilo. Beleza? E agora eu quero te dar o próximo passo antes de passar para a conversão imediata e conversão em look, que são as próximas etapas, tá? Esse aqui vai ser o segundo vídeo e o terceiro vídeo dessa série, ok? Então qual que é o seu próximo passo que eu quero recomendar aqui para você se você gostou desse conteúdo e quer aprender a comprar publicidade da forma certa? O próximo passo é você entender como construir audiência da forma certa, como usar o Instagram, YouTube, Facebook da forma certa. Existe um sistema, existe um processo para você seguir. Aprender a comprar publicidade da forma certa. Aprender a atrair comprador e público, público, comprador e lucrativo para o seu negócio. Por esse motivo, eu escrevi um livro digital que a gente chama de e-book, tá? Eu escrevi um e-book onde eu falo como transformar a sua publicidade em lucro, beleza? Este é um e-book lançado recentemente que você pode fazer o download de imediato, tá? Você pode adquirir a sua cópia imediatamente e ler. É um livro de 38 páginas aqui, ó, o livro. Tem muito conteúdo de 38 páginas que você consegue ler aí facilmente e vai te mostrar como você pode construir uma publicidade que gere lucro, construir uma audiência que gera lucro para você, tá? Se você quer saber mais como garantir a sua cópia, eu vou deixar um link aqui em cima ou aqui embaixo, depende de onde você está vendo, tá? Você pode clicar e vai direto lá para a página e vai entender melhor como é que você pode começar a usar as redes sociais para comprar publicidade e construir um negócio de verdade aí para você, beleza? Então clica no link aqui em cima ou aqui embaixo e vai lá para a página lá para você entender melhor como é que você pode adquirir a sua cópia deste e-book, deste livro digital. Você pode ler no seu celular, no seu computador, pode fazer download aí para você, pode deixar offline, né? Então você pode fazer o download deste e-book e ler em qualquer lugar que você esteja, beleza? Então é isso. Esse vídeo eu falei sobre atração, no próximo vídeo eu vou falar sobre conversão imediata e conversão de lucro, que é a monetização. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, curte esse vídeo, assina o canal se você estiver assistindo no YouTube. Se você está assistindo no Facebook, também curte, compartilha, manda para um amigo, manda para uma pessoa que você gostou, que você acha que vai ajudar essa pessoa esse vídeo, beleza? Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.